A Rua Escura Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ah, tua distância tão amiga Esta ternura tão antiga E o desencanto de esperar Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo, vivo só porque te espero Ai, esta amargura, esta agonia Ai, esta amargura, esta amargura Sim, eu não te amo porque quero Ai, se eu pudesse esqueceria Vivo, vivo só porque te espero Ai, esta amargura, esta agonia Ai, esta amargura, esta amargura Ai, esta amargura, esta amargura, esta amargura O que é isso?